Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das seis e meia até as sete. Logo depois do radar, a gente entra no ar aqui para esclarecer a vocês toda e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário. Então, se vocês têm alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta, todo mundo tem, principalmente sobre o assunto de hoje, então vocês podem usar o nosso WhatsApp, que é 984516352, o nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br, o nosso telefone, que é o 3230 1530, ou então pode usar a nossa página no Facebook, que é a página do Consumidor em Pauta. Vocês podem perguntar através de qualquer um desses aí, desses endereços, que a gente vai ter a pergunta aqui para responder para vocês. Então, aproveitem, mandem as perguntas, peçam os esclarecimentos, que a gente tem muitas perguntas aqui e vai sempre atendendo aquelas que vão chegando na medida do possível. Quando não dá para atender tudo num dia, a gente deixa para a semana que vem. Então, vamos lá. Já estou falando demais. Hoje, nós vamos tratar de direito previdenciário, aquele direito que a gente tem desde que começa a trabalhar até a hora que para. Então, direito previdenciário é o que trata da nossa aposentadoria. E hoje eu vou ter o prazer de conversar aqui com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite, doutor Gustavo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo bem. E com a doutora Gabriela Medeiros, que hoje, pela primeira vez, vem ao programa. Boa noite, doutora Gabriela. Boa noite, Machado. Tudo bem? Muito bem. Pois é. Eu, antes de começar o programa, o doutor Luiz Gustavo, ele é tão meu amigo que às vezes ele sabe que ele pode chegar aqui no programa e fazer o que bem inteiro, mas ele às vezes pede licença. Ele tem um abraço para mandar, então, por favor, doutor Luiz Gustavo. Ah, sim, verdade. Eu queria aproveitar, antes de nós começarmos o programa e irmos ao que nos traz aqui, mandar um grande abraço e um beijo para a minha afilhada, a Júlia, que é uma pequena telespectadora que nos acompanha sempre, ela e o mano dela, meu afilhado também, o Henrique. Então, eu gostaria de mandar um grande beijo para a Júlia, para o Henrique e também para minha filhota, para a Lívia, que apesar de ter reidade, estão sempre nos acompanhando o papai Gustavo, o vovô Machado, como ela chama, né? Então, um beijo a todas essas crianças que também são nossas telespectadoras. Eu não sei por que a Lívia me chama de vovô Machado, sinceramente, não sei dizer por que, mas talvez é porque ela seja, tem o mesmo nome da minha neta, que é Lívia também. Beijo para a Lívia, para as duas Lívias. Doutor Luiz Gustavo, doutora Gabriela, a gente está aí com um problema sério que não se consegue resolver, que um dia sai uma notícia, outro dia sai outra, mas a gente está diante de uma possível, e que deve acontecer, reforma da Previdência. E eu gostaria que vocês falassem, pelo menos rapidamente, sobre esse assunto. Sim, é verdade. Agora, nessa, ontem ou ontem, na verdade, nos foi apresentada uma emenda aglutinativa, que foi apresentada pelo governo federal, né? Em substituição à outra emenda, a proposta de emenda que havia sido aprovada na comissão. Apesar do governo dizer que houve uma flexibilização, uma melhora nesta nova proposta, na verdade, a melhora, ela fica restrita a pequenos pontos da reforma da Previdência. Por exemplo, na proposta inicial, se dizia que a aposentadoria por idade seria aos 65 anos de idade, mas seriam necessários 25 anos de contribuição. 65 para o homem, 62 para a mulher e 25 anos de contribuição. Nesse ponto, houve melhora, sim. Se aprovada esta reforma, se exigirá tão somente 15 anos de contribuição. Mas isso para a aposentadoria por idade. Então, nesse ponto, especificamente, houve uma melhora. Agora, por exemplo, na aposentadoria especial, esta proposta, ela traz a necessidade do atingimento de uma idade mínima para a aposentadoria especial. No meu modo de ver, a aposentadoria especial, Machado, ela não combina com idade mínima. Por quê? A aposentadoria especial é aquela aposentadoria que o trabalhador fica exposto a agentes nocivos. Ora, se se quer permitir que o trabalhador pare de trabalhar ou se aposente antes, em função da sua exposição a agentes nocivos, como exigir o implemento de uma idade mínima? Não, não combina. Então, aqui, por exemplo, na aposentadoria especial, é um ponto no qual a reforma e essa nova proposta, ela não trouxe melhora no meu modo de ver. E há outros tantos pontos aqui, que eu te confesso também, Machado, que eu ainda não consegui nem olhar, porque quando eu estava entendendo a primeira reforma... Já veio a segunda. Já veio uma nova proposta substitutiva. E o que me preocupa, acima de tudo, é a correria na aprovação de uma emenda constitucional tão importante. Nós precisamos discutir. Há várias opiniões. Há opiniões favoráveis à reforma. Há opiniões contrárias. Agora, o importante é que seja discutido. Então, vamos deixar esta reforma da Previdência para o ano que vem. Vamos debater a proposta de reforma da Previdência. Vamos melhorar o que deve ser melhorado. Vamos deixar como está o aperfeiçoar, inclusive, aquilo que precisa ser aperfeiçoado. Agora, não podemos aprovar uma reforma de uma forma saudada. Essa reforma, ela mexe com a vida de muitas, de milhares de pessoas. E por isso tudo, Machado, me preocupa muito tratar essa reforma de uma forma tão acelerada, de uma forma tão rápida, né? Doutora Gabriela, o doutor Lúcio Gustavo tem razão. Nem tudo pode ser resolvido assim, é como se diz em São Gabriel, só alavanco, né? Mas a reforma é uma coisa absolutamente necessária, no meu entendimento, pelo menos, no seu. Sim ou não? Olha, Machado, essa é uma questão muito controvertida. Ela é muito controvertida porque existem especialistas, principalmente aqueles que militam com o direito previdenciário, que entendem que essa reforma, do jeito que ela está sendo feita, ela é extremamente abusiva e não está sendo efetuada de um modo com que o sistema previdenciário, ele passasse a funcionar de uma forma correta e respeitando todos aqueles direitos dos cidadãos. Sim. Pelo aspecto atuarial, a própria CPI da Previdência, ela já demonstrou que este argumento, né, de que falta dinheiro em caixa, ele é um tanto quanto falacioso. Não se discute que, efetivamente, alguns pontos da lei atual, elas realmente devem ser alterados. Agora, do jeito que ela está sendo feita e realmente com toda essa pressa, ela vai gerar muitos incômodos e ela vai retirar direitos dos cidadãos, isso com certeza absoluta. O que me parece é que, aos poucos, alguma coisa vai acontecendo. Como, por exemplo, agora o doutor Luiz Gustavo falou, havia um problema com relação à idade mínima, contribuição mínima, tempo de contribuição, eles estão tentando ajeitar. Pode ser que ajeitem tudo, no fim. Exato. Mas é por isso a importância do debate. Tem que haver a reforma da Previdência. Eu acho que nisso, nisso, nós todos, há pontos que precisam ser alterados, que não são, tem questões aqui que... Não precisam ser bem alterados. Exato, que precisam ser bem alterados, exatamente. Então, é assim, ó, precisamos reformar o sistema previdenciário como um todo, a Previdência do regime geral, o INSS, do servidor público? Sim. Em alguns pontos, sim. Mas nós precisamos debater, né, com a sociedade, com os trabalhadores e isso, no meu modo de ver, não está sendo observado. Mas eu acredito que ainda vai haver discussão e que a reforma deve ficar para o ano que vem. E eu gostaria de esclarecer ao nosso telespectador que a reforma não foi aprovada ainda, tá? É tudo em tese. Bom, vamos então às perguntas, porque daqui a pouco a gente vai receber uma reclamação lá no Direito do Consumidor. Ora, vocês podem responder, não respondem. Então, vamos lá. Para que ninguém reclame, vamos lá para as perguntas. A primeira, o doutor Luiz Gustavo, é do Wilson, que mora aqui em Porto Alegre. Ele disse que trabalhou como telefonista, como boy e como auxiliar de escritório. No grupo hospitalar Conceição, se não me engano, ele tinha dito ali. Bom, sei lá. Se aposentou em 2004 por tempo de serviço, 35 anos, para garantir um bom salário. Na época, ele recebeu o equivalente a quatro salários mínimos. Hoje, recebe cerca de dois salários e meio, mais ou menos R$ 2.700. Quer saber se tem como pedir o valor que defasou e atualizar o valor da aposentadoria. Wilson, este é um problema que muitos segurados da Previdência enfrentam. Se aposentam recebendo um número X de salários mínimos e lá, passados alguns anos, estão recebendo bem menos em relação ao valor do salário mínimo e muitas vezes estão recebendo até mesmo um salário mínimo. O problema é que essa suposta defasagem, ela se dá se comparado ao valor do salário mínimo. Mas o problema, na verdade, não é a defasagem do benefício previdenciário. O salário mínimo aumenta mais em percentual do que o aumento concedido para aqueles que são aposentados pela Previdência Social e recebem um valor acima de um salário mínimo. Então, na verdade, não existe nenhum problema com o teu benefício previdenciário. O problema é que a política adotada ao longo dos anos é de valorização do valor do salário mínimo, sem que se estabeleça o mesmo reajuste para os benefícios da Previdência. E isso acaba causando uma diferença nos valores. Mas, infelizmente, quanto a este aspecto, não há nada a ser feito. O que o amigo pode verificar é se a sua aposentadoria foi concedida adequadamente para verificar se não há uma revisão para fazer lá no ato de concessão da aposentadoria. Por exemplo, se o senhor tinha alguma atividade especial que não foi reconhecida, se o senhor tinha algum tempo de contribuição que não foi reconhecido e, por isso, causou um prejuízo lá no momento da concessão do benefício. Isso o senhor pode verificar. Procure a agência do INSS, pegue lá uma cópia do processo e procure um advogado da sua confiança para verificar se não há possibilidade de uma revisão nesses termos. Agora, voltar a receber em número de benefícios, em número de salários mínimos, perdão, aquilo que o senhor recebia quando se aposentou, isso é impossível. Doutora Gabriela, olha, tem uma pergunta aqui de um telespectador que pede para não ser identificado, mas ele mora na cidade de Gravataí. Ele disse que adora o programa. Muito obrigado. Um abraço para o senhor, um abraço para o pessoal de Gravataí. E ele gostaria de saber se já pode pedir a aposentadoria, pois está com 62 anos, trabalhou durante seis anos, contribuiu dois anos e está em benefício há 16 anos. Bom, Machado, para responder essa pergunta, duas são as possibilidades, porque o nosso telespectador, ele não se identificou. Então, para responder essa pergunta, o primeiro elemento que eu precisaria saber se trata de um homem ou de uma mulher. Isso por quê? Porque o homem, ele se aposenta com 65 anos de idade e um tempo mínimo de contribuição de 15 anos. A mulher, por outro lado, ela vai se aposentar com 60 anos de idade, com esse mesmo tempo mínimo de 15 anos de contribuição. Esse nosso telespectador, ele trabalhou oito anos e está há 16 anos em benefício. Se se trata de um homem, ele não vai ter direito a uma aposentadoria nesse momento. Agora, se ele se trata de uma mulher, Machado, se ela se trata, então, ela tem direito, sim, a uma aposentadoria por idade, desde que este período em que ela está em benefício, esses 16 anos, eles estejam intercalados entre períodos contributivos. Sim. Então, somente nessa hipótese é que ela conseguirá se aposentar por idade. Quero responder aqui a pergunta que estão me fazendo aqui pelo meu ponto, aqui o pessoal da produção, é que está distorcendo um pouco aqui, eu não consegui entender direito, tem que ter uma pergunta, mas, por favor, se vocês puderem, ah, bem, enquanto isso eu passo uma pergunta para o doutor Luiz Gustavo, que casualmente vem lá de Erechim, onde ele tem um escritório lá, que seguido roubo com o doutor Luiz Gustavo e não vem o programa, porque está em Erechim. Sou aposentado por invalidez há 13 anos, tenho esquizofrenia e tomo muitos medicamentos. Fui chamado para reavaliação e gostaria de saber se posso perder minha aposentadoria. Daniel, sim, é possível que o INSS cancele a tua aposentadoria, te dê a alta, observando alguns critérios que devem ser obedecidos, mas é possível. Se na perícia do INSS o perito entender que o senhor está apto a retornar ao trabalho, sim, é possível que a aposentadoria seja cancelada, porque a aposentadoria por invalidez, assim como o auxílio-doença, ela é devida enquanto perdurar a incapacidade para o trabalho. Agora, diante dos problemas que tu relataste na pergunta, eu acredito que o perito do INSS, é muito difícil que o perito te dê a alta frente a esses problemas que tu relatas aqui na pergunta. Se porventura o perito do INSS entender por cessar o teu benefício, eu te sugiro que tu procures um advogado da tua confiança e questione a decisão do perito do INSS na via judicial. Aliás, toda e qualquer decisão do INSS no que diz respeito a benefícios por incapacidade ou qualquer outro benefício, ela pode ser contestada na via judicial. Então, se o INSS estiver te dando alta e o senhor entender que não está apto a retornar às suas atividades, procure o Poder Judiciário, discuta, leve lá documentos do seu médico, o médico que acompanha o teu tratamento e questione. Agora, é obrigatório que o amigo compareça à perícia. Se o senhor não comparecer à perícia para a qual foi convocado, aí sim, aí o INSS tem até o dever de fazer cessar a tua aposentadoria. Doutora Gabriela, a Vanusa mora na cidade de Cachoeirinha. Faz um ano que trabalho como diarista e quero continuar pagando o INSS como autônoma. Só quero saber se tem um valor abaixo de 11% para eu pagar. Bom, Vanusa, tu já vens recolhendo de acordo com o plano simplificado de previdência, que é um recolhimento na alíquota de 11% sobre o salário mínimo e que lhe dá direito a todos aqueles benefícios previdenciários, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição e emissão de certidão de tempo de contribuição para a contagem recíproca em outro regime diverso do regime geral de previdência social. Essa seria a alíquota mais baixa para aqueles trabalhadores que efetivamente, com o perdão da redundância, desempenham alguma atividade laboral. A outra possibilidade, que é a alíquota reduzida de 5%, ela só é cabível no recolhimento para os segurados facultativos de baixa renda e que estejam inscritos no Cade Único. Então, esses segurados facultativos, eles terão direito àqueles mesmos benefícios previdenciários, igualmente, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição e contagem recíproca. Mas, eles somente poderão, então, contribuir de acordo com essa alíquota se estiverem de acordo com aquelas regras de ser baixa renda e estarem inscritos no Cade Único. Doutor Luiz Gustavo, tem uma pergunta grande que eu lhe passei aí, que veio da Andréia, aqui de Barra do Ribeiro. Na realidade, não é uma pergunta, é mais um questionamento dela, um posicionamento. Eu gostaria, por gentileza, que o senhor atendesse a Andréia, então, lá da Barra do Ribeiro. É quase que um desabafo da Andréia. E eu vou me solidarizar com ela aqui, porque o relato, eu não vou, realmente é um relato extenso, e eu vou apenas resumir isso ao senhor, nosso telespectador. Na verdade, o que a Andréia nos relata é o seguinte, ela tentou agendar uma perícia médica para o esposo dela. Ela teve tanta dificuldade para conseguir agendar essa perícia, Ela passou por tanta dificuldade que o esposo dela chegou a ter um início de um AVC dentro da agência do INSS e precisou ser socorrido pela SAMU. O relato de tudo que ela enfrentou nessa agência do INSS é chocante e é um absurdo. Mas, infelizmente, é o que vem acontecendo com o atendimento das agências do INSS, principalmente aqui na região metropolitana. Eu não canso de repetir, como o Machado acabou de afirmar, que nós temos também um escritório que atua na cidade de Erechim. E lá, felizmente, nós vivemos uma outra realidade no atendimento dado pela agência do INSS. Agora, aqui na capital e na região metropolitana, as pessoas têm dificuldade, inclusive, de agendar a realização de uma perícia médica, como bem relatado pela Andréia. Mas, Andréia, vocês tinham o direito, sim, de agendar uma perícia médica pelo Fone 135. Se não foi possível, porque havia divergência de dados, a agência do INSS deveria ter agendado a perícia e deveria ter realizado a perícia. O que fizeram contigo, com teu esposo, é inadmissível. Eu espero que tu tenha conseguido, no final das contas, e isso tu não nos informa, realizar a perícia. Espero que teu esposo esteja em benefício previdenciário, que tenha sido reconhecida a incapacidade dele. Mas, se a perícia foi negativa, procure os teus direitos, procure um profissional habilitado. Se tu não tiver condições ou não quiser contratar um advogado particular, procure a Defensoria Pública da União. Tu serás muito bem atendida e leve ao Poder Judiciário toda esta situação. No meu modo de ver aqui, o INSS deveria, inclusive, ser condenado a pagamento de uma indenização pelos danos morais sofridos, tanto por ti quanto pelo teu esposo. Então, o que eu te aconselho é, procure um advogado da tua confiança e leve essa questão ao Poder Judiciário. Essa questão precisa ser enfrentada pelo Poder Judiciário. Bom, lamentavelmente, eu não tenho mais tempo para fazer perguntas. Eu quero, inclusive, avisar a dona Cláudia, lá de Alvorada, que a pergunta está aqui. O doutor Gustavo já estava pronto para responder. Lamentavelmente, o nosso tempo de programa se esgotou e as perguntas que ficaram serão respondidas na próxima sexta-feira. No próximo programa. Está bem? Uma pena, mas realmente a gente fica aqui dependendo do tempo do programa que a gente tem. Doutor Gustavo, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui e bom final de semana. Eu agradeço e foi um prazer dividir a bancada aqui com a doutora Gabriela também. Doutora Gabriela, muito obrigado pela presença. Eu volto sempre aqui. Só não venha de azul mais, porque azul é um... Mas ela é colorada. Eu estou brincando, é brincadeira. Venha como quiser. Muito obrigado pela presença. Obrigada e uma boa noite a todos. Boa noite. Já disse, né, que é sexta-feira. Hoje nós, então, vamos fazer um feriadão de sábado e domingo aqui. Segunda-feira eu estarei de volta, seis e meia da tarde, eu estarei aqui falando de direito do consumidor e comigo estará o doutor Santini. A todos vocês, muito obrigado, um bom final de semana e até lá. A todos vocês, muito obrigado, um bom final de semana e até lá. Tchau, tchau.